Oi pessoal, aqui é um pouco da BR 364, nós estamos saindo de Porto Velho, sentido a minha cidade que é Jaru, são mais de 200 quilômetros, 290 quilômetros, meu marido está dizendo aqui, nós iremos percorrer, em nome do Senhor Jesus nós vamos em paz e eu vou mostrar um pouco para vocês aqui da BR, aqui nós ainda estamos dentro do periturbano da cidade de Porto Velho, Porto Velho é a nossa capital de Rondônia, a capital de Rondônia, Porto Velho, vou mostrar um pouco para vocês aqui da BR, hoje é domingo, está tudo mais calmo, mais tranquilo a BR, mas a CBR é muito movimentada, o fluxo de carro é bem intenso, mas hoje está mais calmo que é domingo, né? Vou mostrar um pouco para vocês aqui, o céu de Rondônia é lindo, um azul, um pouco da BR 364, ali o grupo Votorantim, Cimento, Itaú, Polícia Federal, 500 metros, Polícia Federal, 500 metros, 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 500 Um pouco do céu de Rondônia, esse azul maravilhoso, um pouco da BR, essa é a BR-364. O dia inteiro passando carros, pessoas buscando seus sonhos, aqui na BR tem esse bar, Texas Bar, aqui um pouco de Rondônia. Um pouco do céu de Rondônia, um pouco do céu de Rondônia, um pouco do céu de Rondônia.